O que que te deu de conhecimento, assim, essa experiência da Fazenda? Então, seguramente, pelo lado físico, eu gosto muito de fazer esporte. As dinâmicas da Fazenda 13, as coisas mais divertidas pra mim, não era o lado das brigas, era o lado das provas e dos animais. Isso é muito legal, as provas. Então, não tem nada, um confinamento que ainda te proporciona poder fazer esporte, tinha academia, a gente não tinha briga por comida, a gente tinha os animaizinhos pra cuidar. Só o leite condensado, né, de vez em quando. Leite condensado era a máfia do leite condensado, né? Sim, todas. E, assim, mas eu aprendi a não confiar muito, não me doar, assim, 100% pras pessoas, porque se eu tivesse feito o meu jogo mais sozinha ali dentro, eu acho que eu teria chegado numa final. Aqui do mais longe. Eu abri muito o meu coração, assim, pras pessoas erradas, eu apostei nas pessoas erradas pra mim, que no momento que elas... eu me senti muito usada ali dentro, no momento que eu me encontrei sendo eu e dando força, automaticamente elas sugaram um pouco da minha força e usaram isso a favores do jogo dela. Então, quando eles perceberam que em algum momento eu voltava das roças e voltava, e voltava, quem sabe não porque o público queria, mas porque o meu, né, o meu fandom maravilhoso me deixou dentro. Que é o público, querido ou não, é uma parte do público. Então, se eles queriam... É. Então, eu acho que eles, assim, é muito mais favorável eu tirar a cena dela do que dar, entendeu? Tipo assim, eu acho que muitas pessoas dentro da casa entraram sabendo que eu tinha feito um reality de seis meses, que poucas coisas podiam me destabilizar, entendeu? Então, eu cheguei com muito coração aberto falando meu idioma, falando em português. É muito difícil fazer vários programas falando italiano, gente. Eu tenho uma dificuldade muito grande. Eu pequei muitas falas por uma carência de vocabulário. São dez anos que eu não moro no... não, quinze, eu fui embora com dezesseis anos. Foram mais de quinze anos que eu não moro no Brasil. Alguns verbos, algumas coisas faladas, erradas. Mas em nenhum minuto eu... eu digo, eu errei em algumas falas, mas intencionalmente não foi, assim. Eu nunca quis diminuir ninguém, eu nunca quis falar mal de nenhuma pessoa. Eu acho que... é isso. Não tem muito... É, porque eu acho que é o principal ponto, assim, né? Porque, por exemplo, você como jogadora de personalidade, você era muito autêntica. Tipo, a gente até falou isso na live. Acho que você, o Rico, a Solange são as pessoas mais de personalidade forte dali. Eu acho que o que prejudica mesmo, que a galera deixe isso um pouco de lado, são essas falas que a gente já falou cinco vezes nos programas e tal.